Música Estamos de volta segundo bloco do antenado, na geral estamos falando um pouco sobre a igreja que eu quero, começa em mim Eu quero ver um pouco o pastor Carlos que tem a falar, a gente está falando aqui no intervalo uma coisa muito interessante Vindo um pouco do modo de administração de algumas igrejas, até da igreja congregacional E eu até mencionei uma questão certa de uma crise um pouco de responsabilidade que as pessoas tem hoje Acho que em muitos lugares onde nós temos o direito de escolher algo, a gente se isenta para dizer que a gente não tomou E não se responsabilizar pelas consequências daquilo que a gente fez Você sente também um pouco nisso, às vezes o pastor até abre a assembleia, mas enfim, meio que acaba sendo a responsabilidade do pastor A decisão e a consequência de tudo, porque as pessoas não querem meter a mão no fogo É verdade, a partir do século XX, início do século XX, final do século XIX para o século XX A igreja passou a ser uma igreja consumista, ou seja, o cristão ele vai para a igreja a fim de receber algo E ele quer receber, então ele joga às vezes em cima do pastor, até o caso presencial, ele não recebeu uma benção Eu vou lá para receber uma benção, ele não recebe, então a culpa é do pastor O pastor que não orou direito, o pastor que não fez nada direito E qualquer coisa que dá errado, porque ele quer ali consumir a igreja Ele quer consumir um bom culto É costume a gente ouvir pessoas dizendo assim, poxa, o culto hoje foi uma benção Quer dizer, foi uma benção para ele, ele saiu dali e consumiu o culto O louvor foi fraquinho, foi fraquinho o louvor Não gostei não Não gostei do louvor, eu não gostei do louvor Ah, eu não senti a presença de Deus Quando na verdade eu estava pregando esse dia na igreja E eu falei que o culto é para um só Ali só tem duas pessoas, é você e Deus Se você não sentiu a presença de Deus, a culpa não é do pastor, do pregador Nem tampouco dos músicos, mas a culpa é da própria pessoa que não estava ali sentindo a presença de Deus Talvez estava com o espírito crítico, mas aquele crítico no mau sentido Criticando o culto Isso também se houver a necessidade de sentir tanto É a ser uma igreja produtora, ela precisa produzir o cristão, né? Mas tem uma coisa que ele está falando De papel Qual é o papel do culto? Porque a gente tem muito essa questão de, eu vou para o culto para receber Hoje você é diferente Só que, se a gente for Vamos lá, vamos para a raiz até da palavra Culto não é receber nada, é dar tudo É dar Mas há uma questão que o pastor Carlos está tocando A questão sensorial, que está hoje muito em voga Eu preciso sentir Isso não é efetivamente bíblico Você precisa crer Você precisa sentir Tem que sentir o Senhor Tem que sentir o que, gente? Eu tenho que sentir arrepio Quando eu arrepio, quando a música me faz chorar Ou quando aquele momento quer dizer que o culto a Deus estava ali Deus está ali E ponto final A Bíblia diz isso Jesus disse, eu vou estar com vocês Todos os dias até a consumação dos séculos Claro que existe uma presença manifesta Mas eu não preciso sentir nada O culto não deve ser sensorial Ele pode até apelar para as emoções Ele pode ter até emoção Nós somos emocionais Só que nós estamos mudando as questões E nessa mudança de paradigma É que nós estamos fazendo avaliações Tem que dar o centro do culto, né? A centro do culto também André, eu preciso falar o seguinte Culto é diferente de show As pessoas estão, sabe? Deturpando o sentido do culto Quando elas vão ao culto Para sair de lá felizes Agradadas por Deus E por todo mundo que participou ativamente do culto Tem gente que vai ao culto para assistir Não, tudo bem Só que quem tem que ser agradado do culto é Deus Porque o culto é para Deus Inclusive, vai para assistir O culto é adoração à divindade Vai para assistir culto Você vai para participar Eu assisti ao culto ontem Quem vai ao culto vai para participar Mas o membro hoje O cristão hoje Ele entra na igreja Mais como avaliador De um louvor De um departamento da igreja De uma palavra que está sendo pregada Seja por um pastor itinerante Ou por um pastor local Ele está ali avaliando Então ele fala assim Não, hoje eu recebi Não, o louvor Esse louvor não passou do teto da igreja Então ele está mais como um julgador Um espectador Como aquele que está para oferecer o culto Mas sabe onde está o reflexo disso? O reflexo disso é a igreja cheia E a igreja que não está tão cheia Alguém vai dizer Ah, mas a igreja que não encheu Mas porque tinha muita gente lá Ora, me perdoe a colocação Eu posso até ser Não muito bem interpretado por todo mundo Mas tudo bem Vou colocar a minha opinião Sim É fácil encher a igreja Só precisa fazer um culto Para agradar todo mundo que vai lá Aquilo é muito mais um show do que um culto Uma boa parte das vezes Eu não posso generalizar Não posso generalizar nada nessa vida E nem isso Agora, quando você faz um culto para Deus E Deus às vezes nos corrige no culto Deus às vezes vem com uma palavra dura Contra o nosso pecado E denuncia esse pecado Na palavra pregada do púlpito Aí as pessoas não gostam Aí elas saem de lá aboicidas E raramente voltam Então se o culto é para Deus A gente não pode querer sair de lá toda vez feliz Pastor Porque hoje O movimento cristão evangélico Por mais que a gente se inclua E eu me incluo profundamente nisso Ele mudou A maneira de estar na igreja Não é mais uma maneira de conversão A palavra arrependimento Que quer dizer mudança de direção Foi abandonada Hoje nós temos um processo de adesão E na adesão Eu não preciso mudar a minha vida Eu preciso só escolher o prato Que eu vou comer do restaurante Eu não preciso de fato saber Que eu preciso ser transformado Pelo poder da palavra de Deus E do evangelho Eu quero sensações de satisfação Já que em cada esquina tem uma igreja Exatamente Mas aí existe essa função Do administrador da igreja Do pastor De quando ele faz um evento Quando ele chama um cantor Um pregador notoriamente conhecido Que vai agregar pessoas Espectadores para esse culto De ele criar uma forma De Ele chamou aquelas pessoas ali De alcançar E se conectar com aquelas pessoas Para que eles possam estar No próximo culto Que aquele elemento Que foi convidado Não esteja Porque existe estratégias hoje Que as igrejas estão utilizando Muitas estratégias Para atrair A gente só tem que ter cuidado Para não corromper O princípio Quando você faz isso Você não está fazendo Não está administrando uma igreja Por uma qualidade Você está querendo ganhar Uma massa de pessoas Para extrair daquela massa A verdadeira igreja Que isso é uma visão Que eu não vou bater E não é uma visão Que eu também vou aplaudir Mas é uma modalidade Que o pastor local da igreja A gente só tem que ter cuidado Ele tem para atrair A gente tem que ter cuidado Porque João Só para definir Jesus quando ele saia Para ministrar a palavra Ele não escolhia Quem queria ser curado Ou quem não queria ser curado Ele pregava para a massa No meio da massa Ele identificava Quem era a verdadeira igreja Então ele não fazia Excepção de pessoas Tanto é que quando Ele quis alimentar Aquela multidão Depois de três dias de pregação Ele falou assim Gente, estou Ficou comovido Com aquelas pessoas Eu tenho que fazer Alguma coisa para essas pessoas As pessoas que andavam com ele A equipe Que administrava Vamos dizer assim Aquilo que era o evangelho dele Não sabia o que fazer Teve um garoto Um adolescente Que foi lá E pegou cinco pães E dois peixes Para alimentar Quase cinco mil homens Para mulheres e crianças Mas ele não deixou De fazer aquilo que ele Como ali A representação do próprio Yavé ali na terra Estava ministrando A mensagem Mas ele não escolheu Eu quero você Não, o crítico Ele abriu o leque Tá Terminou essa semana Terminou ontem No feriado Uma programação Eu não vou citar o nome aqui Por ética Eu publiquei Compartilhei no meu facebook Uma palavra crítica E agora não foi crítica Construtiva não Foi crítica De ficar muito aborrecido De ver aquilo no facebook Sendo divulgado De uma igreja de São Paulo Que o pastor O apóstolo Para atrair pessoas Para uma semana Para uma semana Para uma semana De programação De aniversário Da denominação Lá da igreja dele Estava até sorteando um carro Então ele colocou Uma Fiat Uno Para ser sorteada Na programação Tinha 14 celebridades Convidadas Para pregar e cantar Naquela semana inteira De programação Meu Deus Se as pessoas precisam Ir à igreja Porque estão sendo Atraídas Por celebridades E porque lá Vai ter o sorteio De um carro Isso não é culto É aí que começa A complicar a guerra toda Porque é o seguinte João Batista João Batista Pregava no deserto Para comprar um terreno É uma coisa Outra coisa Agora Atraída João Batista Pregava no deserto Tinha uma multidão Que seguia E a mensagem dele É uma mensagem dura Mas havia uma presença Com ele Que era reconhecida Por todos Ele estava cheio Da presença de Deus Paulo e Silas Estão presos em Filipe Quando começam a cantar Meia noite As correntes se abrem As portas se abrem E todos os presos Ficam lá Já viu preso Que não foge Quando a prisão abre Não tem Mas os presos Ficaram ali Havia uma glória de Deus Num ambiente perverso E terrível E a glória de Deus É que atrai as pessoas Nós estamos trocando A glória de Deus Pela glória dos homens A glória de Deus Por coisas banais Por coisas que vão Detonar Os princípios E vão detonar As pessoas Que estão ali dentro Aí nós vamos começar A reclamar das pessoas Que estão ali dentro O que nós precisamos Entender é que a responsabilidade Que seja do ministro Da igreja local Do corpo diaconal De quem quer que seja A igreja é responsável Por levantar o nome de Jesus E levantar a pessoa de Jesus Jesus disse assim Quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim É o Senhor quem atrai Mas nós estamos precisando Usar subterfúgios Para trazer multidões Para a congregação E aí é complexo E você fala isso Parece que isso sim Recai sobre o líder Esse tipo de atitude Também É sobre a pessoa Que é atraída por isso Olha só André O líder ele precisa Pensar qual é o futuro E qual é o destino Daquela estrada Que ele está caminhando E conduzindo Aquele rebanho do Senhor A gente não pode Simplesmente dizer assim Ah o rebanho Porque rebanho Comparado Claro que não são ovelhas Todas Sem uma mentalidade afetiva Mas eles precisam De um pastor Que saiba onde está indo E hoje a gente vê Uma galera que Quer coisas Sem saber Para onde está indo Eles querem chegar lá Sem saber Que lá é esse Então isso Gera um constrangimento E um auditório Que também não sabe O que quer Então a gente precisa Voltar Eu acho que é o caminho De retorno Aos princípios da palavra A uma reflexão da palavra A um comprometimento De oração A buscar As disciplinas espirituais Efetivamente Para viver E me dá uma parte Pastor Dentro do que o senhor Acabou de dizer Que o rebanho Precisa de um pastor Na verdade É muito legal Comparar o pastor Com aquela pessoa Que toca uma boiada Na verdade O tocador de boi Ele vai atrás E o pastor Vai na frente E as ovelhas O seguem Há uma grande diferença nisso Quando eu recebi Eu recebi uma pergunta No bloco anterior Do pastor David David Então Sobre a questão Da centralidade Da autoridade Na igreja No modelo congregacional Em momento nenhum O modelo congregacional De governo De igreja Ele tira A autoridade Do pastor Diante do rebanho Só que o pastor Também não pode ser O autoritário É diferente Ele busca um equilíbrio O pastor É eleito Por aquela igreja É reconhecido Por ela Como seu líder espiritual As questões espirituais São tratadas Dentro da autoridade Pastoral Eu por exemplo Divido muito Com os meus presbíteros Eu entendo Que os presbíteros Da igreja Junto comigo Não sou eu só Mas eles também Pastores Rebanho do Senhor Junto comigo Que é do Senhor Mas a Assembleia de Membros Não tira a autoridade Do pastor Eu estou falando De questões Eclesiásticas Questões espirituais Separadas De questões Administrativas Então Eu não posso Deixar na mão Da igreja Aquilo que é responsabilidade minha Então A correção do rebanho Alimentar o rebanho O conduzir o rebanho É papel pastoral Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Deixa eu falar Não é bíblico não Mas é um ditado popular Que fala que todo povo Tem governante que merece Partindo desse conceito Desse entendimento público Eu entendo que Quem coloca O que está à frente Num púlpito É o povo E não vice-versa Não é o governante Que faz o povo que merece É o povo que tem O governante que merece Porque Vamos lá falar De política A gente que volta Para colocar As pessoas lá Ou seja Eles são produtos Das nossas necessidades E ansiedades Vocês enxergam Então O púlpito assim Porque se enxergar um pouco assim É mais culpa da membresia Nós colocamos Nos nossos púlpitos O púlpito é um produto Um pouco Das nossas necessidades Se eu quero sorteio de carro Eu vou botar lá em cima Quem promove Esse tipo de coisa Vamos falar um pouco Sobre Essa visão Vou para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Montenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim